O Corinthians tem interesse no zagueiro Walter Kahneman, do Grêmio, para 2023, mas pode ter concorrência de outros clubes. O São Paulo negocia com o goleiro Walter, ex-Corinthians, e que está no Cuiabá, para a próxima temporada. O São Paulo voltou a conversar sobre a contratação do goleiro Walter. Nos próximos dias, o clube pode tentar a contratação junto ao Cuiabá, segundo o jornal Lance. O tricolor quer tentar a contratação por meio da sessão de outros jogadores na troca, o Grêmio já tem quatro reforços fechados e que estão em Porto Alegre para assinatura de contrato, segundo o jornalista Jeremias Werneck, do grupo RBS. Os atletas em questão são o zagueiro Bruno Uvini, o lateral Reinaldo, o volante PP e o meia Everton Galdino, que vão se apresentar junto ao elenco no dia 8, o Flamengo aguarda apenas o aval do técnico Vítor Pereira para fechar a contratação do lateral Angelo Preciado, do Genki, que disputou a Copa do Mundo pelo Equador, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro do ano que vem, mas antes, se você é novo no canal Notícias do São Paulo no topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do tricolor, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do tricolor. O Corinthians tem interesse na contratação do zagueiro Walter Kahneman, do Grêmio, que ainda não renovou com o clube gaúcho. O Boca Juniors também estaria de olho no jogador, segundo o jornalista César Luiz Merlo. Ele ainda não definiu seu futuro para 2023, o Atlético Paranaense vai emprestar mais uma vez o volante Pablo Siles, que atuou cedido ao Cruzeiro em 2022. Segundo a jornalista Monique Vilela, o atleta pode jogar no esporte, que já enviou proposta. Outro jogador do Atlético que vai atuar em outro lugar em 2023 é Danny Bolt, que foi anunciado como reforço do Juventude, o Botafogo encaminhou a contratação do goleiro João Fernando, do Flamengo, para 2023. O arqueiro de 21 anos, segundo o jornalista Thiago Franklin, chega inicialmente para o time B, o Vasco tem interesse na contratação do atacante Ferreira, do Grêmio, para 2023, segundo o jornalista Thales Melo. O clube carioca observa o atleta pode enviar proposta já nos próximos dias. O que é isso?